Bom dia, bom dia a todos e a todas. Bom dia, vamos começar mais uma atividade nesse grande congresso virtual da Universidade Federal da Bahia. Bom dia, meu nome é professor Tagore Trajano. Eu estou aqui, vou apresentar os professores que seguem nessa manhã cultural, agradecendo desde já ao suporte técnico de nossa equipe da UFBA, que tem feito um trabalho extraordinário. A gente, nesse momento de pandemia, quer se solidarizar com todos aqueles que vêm vivendo esses dias de quarentena, solidarizar as pessoas que perderam entes queridos, e solidarizar também com esse grande expoente baiano da música brasileira, Moraes Moreira. Moraes Moreira nos deixou nesse período de quarentena, a gente não pôde fazer uma homenagem pessoal ao Moraes Moreira, mas faremos, sim, uma homenagem de forma virtual aqui neste evento. Então, desde já, eu agradeço a presença de todos e todas, dizer que nós estamos também ao vivo no YouTube, ao vivo no Facebook, eu botei até minha roupa dos novos baianos para começar esse momento, deixei o cabelo, meio cabelo Moraes Moreira, mas vou convidar, desde logo, o professor Eron Gordilho, que vai discutir com a gente, nessa manhã, um pouco do Moraes Moreira. Por favor, Eron, venha para cá. Bom dia a todos. Bom dia, Eron. Bom dia, bom dia. Bom dia, você está? Tudo bem? Tudo bom, professor. Você está me vendo aí? Estou te vendo, está super tranquilo. Eu fico mais centralizado aí. Eu não estou com certeza. Dizer para você que o Eron escreveu, no dia 9 de maio, o texto intitulado Moraes Moreira e os Mistérios de uma Geração. Eron é professor de Direito Ambiental da Universidade Federal da Bahia, professor titular do Programa de Pós-Graduação, onde orienta mestrandos e doutorandos. E nesse texto, Moraes Moreira e os Mistérios de uma Geração, ele explica ou tenta evidenciar a importância desse cantor para toda uma geração de intelectuais, professores e artistas nascidos aqui na Bahia. Aí, desde já, eu vou passar a palavra para ele. Para Eron, fala para a gente um pouquinho a inspiração que você teve nesse texto e por que homenagear o Moraes Moreira numa... Pronto. Eron, eu queria... Já te apresentei. Eu queria saber de você qual foi a inspiração para escrever aquele texto logo após a morte do Moraes Moreira e por que ele representou para essa geração de intelectuais, de artistas baianos. Como eu, eu já cansei de pular atrás de Moraes Moreira no Carnaval de Salvador, de seu trio, porque ele representa um mal na música brasileira. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor Tagore. É um prazer muito grande estar aqui com você e também com a professora Alécia. Daqui a pouco a gente vai chamar a Alécia, viu? Com quem nós, no programa de pós-graduação, nós tivemos uma forte parceria com a Escola de Autos Estudos em Ciências Sociais de Paris e dizer o prazer. Eu não estou me vendo aqui, gente. Eu não sei se esse é problema técnico. Eu estou falando. Não sei se eu estou centralizado. Não estou percebendo. Porque eu não sei se você está aparecendo, mas a minha imagem não está aparecendo. Então, eu não estou podendo me falar. Eu acho que você está na aba errada. Você tem que entrar na aba do StreamYard. Aí dá para ver. Eu estou vendo nós dois. Qual é o StreamYard? Eu estava nela. Qual é o ShareScreen? Não, não. Lá em cima, você clica na aba e deixa que está nós dois. Mas vai falando que eu estou te vendo. Eu vou lhe consertando aqui. Pode ir falando. Bom, gente. Então, essa questão foi uma provocação que a professora Alécia me fez, inicialmente, para escrever sobre a morte de Mora Moreira. Ela foi uma morte triste, porque os fãs não tiveram nem oportunidade de se despedirem, fazer o velório. Eu acho que esse é o grande problema dessa pandemia que nós estamos vivendo. E isso provocou esse... E eu fiquei muito sentido, né? Porque eu tenho um carinho muito grande pelos novos baianos, por Moraes Moreira, porque eles realmente representaram uma revolução musical muito importante no Brasil. Vejam só. O que eu tento abordar nesse tempo que eu escrevi esse texto, ele está até publicado na mídia, eu escrevi falando o seguinte, que os novos baianos surgem assim como... Logo depois da saída de Gilberto Gil e Caetano Veloso, foram exilados, né? Você sabe que o Brasil viveu em 64, logo depois que eu nasci, uma ditadura militar, e no auge da Guerra Fria, né? Ele estava no auge da Guerra Fria, que dividia de um lado o mundo comunista, de outro lado o mundo capitalista, e o Brasil estava passando por... Os Estados Unidos estavam nessa empreitada mundial de evitar que o comunismo, que a União Soviética se apossasse de países, principalmente na América, tinha tido o exemplo de Cuba. Lembra que foi logo depois daquele grande conflito dos mísseis, quando a Rússia tentou colocar mísseis ali em Cuba, perto dos Estados Unidos, John Kennedy era o presidente, que acabou sendo até morto, né? Por um... um cubano, né? Em vez de passagem. Então, isso fez com que com que se acendesse muito a preocupação dos Estados Unidos que o Brasil viesse tornar uma nova Cuba, etc, etc. E acabou eclodindo naquele golpe militar que praticamente provocou a censura, passou a prisões políticas, a caçações, a perda de direitos políticos de várias pessoas, etc, etc. E o que acontecia é que nessa efervescência aqui no Brasil, muitos artistas foram presos e foram depois exilados, né? Ou se auto-exilaram. Isso. Você fala um pouquinho da Tropicália, da Bossa Nova. Explica para a gente o que aconteceu nesse momento e por que os novos baianos chefiados por Moraes Moreira explodiram naquele cenário. Foi o que aconteceu. Então, eu estava falando, como Caetano e Gilberto Gil saíram, também Raul VI, vários artistas brasileiros acabaram se auto-exilando, os novos... como se o mercado ficou um pouco vazio. Então, você tinha ali Moraes Moreira, Eze Galvão, que vinha ali daquela região de Juazeiro, Tigo Sul, aí tinha... E o Novos Baianos tinha aqui, eu assisti o filme do Novos Baianos, já li também muita informação sobre esse tema, os novos baianos e o Pepe, eu tinha uma banda de rock aqui no García, com os irmãos e com um guitarrista, um grande guitarrista chamado Luciano Souza, falecido Luciano Souza, Luguita, que é um grande, que eu tive a honra de tocar com ele por um tempo, uma pessoa maravilhosa, um grande, inclusive o professor de Pepeu na guitarra, Pepeu tocava baixo com ele, Luguita é um dos primeiros guitarristas assim, depois de Lênin, que foi destaque no Brasil, jovens, os primeiros guitarristas brasileiros, porque vocês sabem que a guitarra no Brasil sempre foi proscrita, a guitarra no Brasil sempre foi, ou seja, a música brasileira é a música que é feita com violão, com cavaquinho, não é feita com guitarra, e a primeira, aliás, teve uma famosa marcha contra a guitarra em São Paulo, ali na São João com a Ipiranga, da qual participaram vários artistas, inclusive o próprio Gilberto Gil participou dessa marcha, Caetano foi o único que ele já morava em São Paulo que ficou olhando a janela, não participou, mas o destino é assim, ou seja, quem foi que colocou a guitarra na música brasileira foi no Festival da Tupi, foi Gilberto Gil e Caetano, Caetano chamou uma banda em Argentinas para tocar no festival que ele tocou Alegria e Alegria e Gilberto Gil chamou o Mutantes que era uma banda de rock de São Paulo para tocar Domingo no Parque, então esse foi uma revolução e tal, teve aquela vaia, aquele famoso discurso de Caetano Veloso, etc, etc. Então, sempre foi um drama essa questão de colocar instrumento eletrônico, e eu estava assistindo recentemente, a professora Alessia deve se recordar também que é, eu sou da geração mais à frente da professora Alessia e do professor Tagore, então eu vivi mais de perto. Bob Dylan teve o mesmo problema quando Bob Dylan que era um cantor de folk, surgiu como cantor de folk, de música de protesto, associada à esquerda, Bob Dylan foi o cara que cantou logo depois que Martin Luther King fez o famoso discurso dele da passeata de Washington, então, um cantor era aclamado pela esquerda americana, como esses cantores também aqui, eram aclamados pela esquerda brasileira, e Bob Dylan resolveu, quando foi para a Inglaterra, ele resolveu, influenciou a Inglaterra, começou a tocar guitarra na banda dele de folk, porque Bob Dylan é associado ao violão e a gaitazinha, e ele começou a usar guitarra aí, e Bob Dylan foi perseguido até o fim da carreira dele, até que ele parou de tocar. Então, vou chamar, já que você tocou em professora Alessia, vamos chamar ela para o debate também? Vamos. Vamos trazer ela para o debate. Professora Alessia, bom dia. Bom dia, queridos. Está falando de onde? De Paris. De Paris. Então, deixa eu apresentar, professora Alessia, ela trabalha conosco aqui, professora colaboradora do nosso programa de pós-graduação aqui na Universidade Federal da Bahia. é Alessia Manglioria. Acertei seu sobnome, Alessia? Magliacani. Perfeito. Pode dizer. Falei direitinho? Então, Alessia Mangliacani. Professora Alessia tem seu doutorado pela Escola de Sociologia da França. A tradução é essa? Sim. Pronto, perfeito. Escola de Sociologia da França. É a professora colaboradora aqui nosso programa de pós-graduação em Direito. Vem fazendo um trabalho extraordinário nesse diálogo, nessa ponte de conhecimento entre Brasil e França. O professor Alessia teve a oportunidade de estar com ela agora, em seu pós-doutorado, fazendo alguns estudos lá na França. A Alessia já participou conosco de algumas bancas de doutorado. Vai ser minha colega daqui a pouco, orientando também aqui. E, Alessia, o Heron estava falando sobre Bob Dylan, sobre o movimento cultural que vai se expandir a partir da década de 60. Eu queria saber de você, a parte, como é que isso acontece na Europa? Como é que esse, já te dando um bom dia, já lhe agradecendo, como é que esse processo se inicia na Europa? E depois eu vou deixar você em diálogo com o Heron aqui também, tá bom? Alessia? Seu momento. Obrigada. Em primeiro lugar, quando a gente falou com o Heron para montar esta live e para homenagear justamente o Moraes Moreira, eu pensei qual a melhor modalidade, digamos assim, que convidar autores, músicos daquela mesma geração que compartilharam aquele mistério da geração 60 e 70, sobretudo da década 70, cujo fala o Heron não sei o interessante artigo, sabe? mas sobretudo para mim, autores que são músicos italianos que marcaram também o meu imaginário, músicos estrangeiros como os ingleses, norte-americanos, mesmo Bob Dylan, que Heron cito agora. Na verdade, entre os anos 63 e 66, em particular, quero dizer, para dar um contexto histórico, que na Itália se alcançou o número mais alto de greves de toda a história da Europa, entre 63 e 66. Até hoje, aquele período, aqueles anos, foi o máximo de greves sociais. E isso porque as transformações sociais e econômicas atingiram, cujo Heron falava, não, desse, como dizer, desse clima, não, também de medo, não, de guerra nuclear, do fim da humanidade, então, todas essas transformações sociais e econômicas atingiram rapidamente o imaginário cultural, claro, e sobretudo aquele musical. E eu posso dizer para a Itália que temos duas tendências que se afirmaram. Num primeiro momento, se afirmaram de maneira separada, pelo menos nos primeiros 10 anos, e depois se unificaram por outros 10 anos, até terminar totalmente, definitivamente, com as mudanças internacionais do fim da Guerra Fria, de 1989, mudanças internacionais do fim do equilíbrio bipolar, que se refletiu na Itália, por exemplo, de maneira dramática, também, nos primeiros anos 90, com o Tangentópolis, com os limpas, com os últimos massacros de máfias, mas também, por exemplo, com a fim do Partido Comunista Italiano, em 1990, que era o partido mais grande do bloco ocidental, o partido Comunista mais grande na Europa. Essas duas tendências procedem, claro, em primeiro lugar, separadamente, como eu disse antes, num plano, num nível e dos temas e das estéticas, mas a coisa importante, acho, é que são duas tendências que nasceram nos mesmos lugares, ou seja, as grandes cidades obereiras, obereiras, industriais, da Itália do Norte, por exemplo, Gênova e Milão, também Bolônia, depois, e muito menor foi o papel na cena cultural italiana daquele ano de Torino, cidade do centro, quais Florença e Roma, e cidade do sul, quais, sobretudo, Nápoles. Por que isso? Porque naquela cidade, naquele período, naquelas primeiras décadas, então, a partir do meado dos anos 60, centenas de milhares de imigrantes do sul chegaram, irão trabalhar nas fábricas do norte, mas temos que dizer também Nápoles e Roma foram cidades que já traíam trabalhadores do sul da Itália, mas já naquela época dos países do Mediterrâneo. então, eles vão viver em contextos urbanos onde, assim como aconteceu nos Estados Unidos com os negros da América, sofreram processos de aculturação, aculturação, mas na frente desse processo de aculturação, eles reagiram construindo o próprio imaginário complexo. complexo. Então, aqui, nesse imaginário complexo, confluíram, de um lado, novos temas da recente aculturação, ou seja, a vida na cidade, diferentes valores, as contradições do desenvolvimento industriais, a descoberta da subjetividade juvenil, da emancipação da mulher, a descoberta do sexo, o uso também das drogas para evadir daquela realidade, a política mesmo. Esses novos temas se acompanham de velhos temas da vida abandonada deles, desses jovens emigrados como dos pais deles, ou seja, solidariedade, simpatia para os mais humildes, amizade, exemplo dos pais como modelos de vida, também uma busca para um ambiente de certitude familiar através da própria língua, o dialeto, através dos contos da infância, mas mesmo contos de, como dizer, de fiaba, contos populares, da tradição popular de cada região, sobretudo do sul, através de uma lembrança aos jogos no ar livre, nos espaços abertos, sonhos do futuro, a injustiça da pobreza, os sacrifícios econômicos, então, não temos temáticas, temas velhos, temas novos, aqueles, e no meio, o que tem no meio, sempre tem o corpo, do guri, da guria, dessa guri, dessa guri, dessa guri, desses rapazes, de uma idade entre 16 anos e 22 anos, sobre o qual o corpo recaem todas as tensões, todas as contradições de uma sociedade que é conflituada, em rápidas transformações, então, para apenas fechar essa parte mais geral, essas duas tendências que caracterizaram a Itália, unicamente a Itália, no panorama europeu, vou explicar porquê, foram, uma, aquele do movimento, da canção, digamos assim, popular, e do autor, que se torna cantor e autor, por um lado, e outra tendência, aquela do grupo, de band, de autores e músicos que escolhem uma música que não é popular, que é mais da vanguarda, mas que, assim como o pop e o rock inglês, queriam se destinar para se tornar popular, pois, queriam exprimir, exprimir, aquelas tensões e contradições que animam toda a sociedade. Alessia, pode, não, apenas termine. Apenas para dizer, por que algo que acontece na Itália, e não na Inglaterra, na Europa? Ou seja, de um lado, nós temos o músico, cantor individual, do outro lado, temos as formações de prog-rock band, rock progresso, e foi criado na Itália, e depois se influenciou toda a cena internacional, porque a tradição industrial berera, digamos assim, da Inglaterra, é muito mais antiga, é ali que nasceu a revolução industrial, então, mesmo aquele movimento de cantores, autores, não foi recuperado, nos anos, se perdidos, para voltar como um dos temas, por exemplo, aquele imaginário fantasy do Tolkien, que é contextualizado no ambiente urbano, não? Qual, por exemplo, logo da... Sim. Eu vou chamar o Heron, Heron, deixa eu chamar o Heron aqui, Heron, me diz uma coisa, depois, a gente teve esse overview sobre o que aconteceu na Itália, na França e na Inglaterra, e no Brasil, como foi que aconteceu? No seu texto, você fala sobre um dilema entre os mutantes e os novos baianos, essa criação de uma música genuinamente brasileira, genuinamente baiana, que influenciasse todo o território, isso acontece com o grupo de Moraes Moreira, ou isso vem depois? Explica um pouquinho, eu queria fazer um diálogo com a Alessia, e depois, pessoal, vamos de música, porque o pessoal quer ouvir música, então, termina de falar, faz essa comparação que eu vou chamar a música daqui a pouco, tá bom? Diga aí, Heron, para mim, liga o seu microfone, pronto. Seu microfone está desligado. Isso é verdade. A música brasileira, o Brasil sempre teve, o Brasil como país periférico, sempre teve uma, sempre teve uma busca, desde a modernidade, ou seja, de encontrar a verdadeira identidade, acho que deve acontecer com a Itália, também com a França, dada a pujança da música inglesa e americana, né? O mercado fonográfico é muito marcado, isso na música, estou falando na música, porque a gente sabe que a música erudita, a música popular, a música erudita, a França tem uma importância muito grande, na ópera, a Itália tem uma importância muito grande, mais do que os americanos, mais do que os ingleses, na música, a Alemanha também tem, na pintura, na literatura, mas na música pop, a gente sabe que a indústria fonográfica americana é a que tem maior, forte, maior influência, né? Então, todo o país vive com esse dilema de encontrar a sua identidade, ou seja, ou seguir a música pop americana ou descobrir uma forma própria de... Então, sempre existiam dois mundos, o Brasil sempre teve rock, desde Alceixas, desde a Jovem Guarda também, sempre uma influência americana, mas também a música típica brasileira, que é o samba. A música brasileira é essa aqui, a música que vem... A música negra, né? Isso é a música brasileira. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, samba, meu coração é igual. Aquele que tem uma seta e quatro letras de amor, por isso em onde quer que eu vá, em qualquer pedaço eu faço um campo grande, um campo grande, um campo grande, epa, pá, um campo grande, epa, eu não marco tocar, eu viro toque, eu viro moita, por quê? Eu não marco tocar, eu viro toque, eu viro moita, mas eu, eu não marco tocar, eu viro toque, eu viro moita. Então, isso é o samba. Isso é a música brasileira, que depois era só a influência da música portuguesa, ainda na monarquia, que o Chorinho, Chorinho é outra música brasileira, tipicamente brasileira, que faz muito sucesso na França, ou seja, Pixinguinha, cem anos atrás, esteve em Paris, para passar uma semana, acabou passando seis meses, e criou uma, que eu tive a oportunidade de constatar lá em Paris, existem grupos de choro, muitos lindos franceses que tocam muito bem, e que é um movimento forte lá na França, até hoje, o Chorinho brasileiro, que é a cultura do samba, com a música europeia. Mas só que aí, mas ele até continuou, essa síndese, ela foi feita na Bossa Nova com o João Gilberto, porque o João Gilberto pegou isso aqui do cavaquinho e colocou no violão a batida do pandeiro e criou essa maravilha que foi a Bossa Nova, que acabou, muitos diziam que ela é influenciada, eu não sempre disse que ela foi influenciada pelo jazz, que é uma imitação do jazz, mas eu, com o seu músico, eu sei que não é, na verdade, a grande influência da Bossa Nova é o Chorinho, as harmonias do Bossa Nova é toda a influência do Chorinho. Mas explica para mim então, foi aquilo que você botou lá no seu texto, os novos baianos, eles trouxeram de inovação o quê? Qual foi a inovação? Qual foi a inovação? Era Moraes Moreira, Galvão, Galvão era amigo de infância de João Gilberto, de João Gilberto, e Moraes, Paulinho aqui de Salvador e Pepeu com o Roque, tinha uma banda de Roque. Eles não surgiram como novos baianos, eles foram juntos, se uniram força para ir morar em um apartamento, porque você sabe que naquele tempo que você não morava se não fosse com o Rio de São Paulo, você não conseguia gravador ou não fazia sucesso. E foram participar de um programa de televisão juntos, cada um com seu trabalho individual, Moraes com a música dele lá, diferenciada por João Gilberto, Paulinho com a música dele lá e Pepeu com o Roque. E na hora de chamar para a apresentação, os programas eram ao vivo, eles falaram e chamaram aquele pessoal da Bahia aí. Quem era esse pessoal da Bahia? Quem era esse pessoal da Bahia? Aí o presidente chama esses novos baianos aí, porque Gilberto de Caetante aí nem mora, né? Aí os caras não gostaram do nome, novos baianos. Aí virou esse novos baianos. Mas eles aí perceberam que o trabalho é individualmente, né? Porque Paulinho cantava, mas não tinha banda, Moraes cantava, mas não tinha banda. Então, eles chamaram ali Pepeu, que já tinha banda com os irmãos, e aí fizeram uma coisa só, em vez de cada um tocava sua música. Então, foi uma soma para formar um conjunto. Esse é o lado musical. Então, Pepeu já vinha com a guitarra. E isso, o Novos Baianos, ou seja, Gilberto Gil, Caetano, com a Tropicália, porque a Bossa Nova nunca teve guitarra. A Bossa Nova é voz e violão, João Gilberto ali. E, quando eles foram morar no Rio de Janeiro, João Gilberto, que era amigo de Galvão, frequentava esse apartamento. Entendeu? Então, João Gilberto, foi um cara que disse para eles, gente, tudo bem, vocês gostam de rock, tal, tal, mas nunca deixem de tocar a música de vocês. Não se deixem colonizar ela mesmo, essa mensagem que ele dizia. Olha, e ele, João Gilberto, ensinava eles a tocar, olha, toque a música aqui, a Cis Valente, todos esses grandes músicos, de Pixinguinha, Jacó do Bandolim. Nós temos uma cultura tão rica, não tem necessidade de vocês, simplesmente imitar a música americana, fazer o rock. Entendeu? Então, João Gilberto, que já era João Gilberto, se tornou para eles ouvir, tanto que o nome do filme é Filhos de João, porque a influência que eles sofreram de João Gilberto foi muito grande, então, eles fizeram essa síntese, mas eles resgataram a Tropicália, porque Pepeu tocava guitarra, era guitarrista, né, de rock, então, ele disse o seguinte, eu vou aprender a tocar cavaquinho, vou aprender a tocar bandolim para tocar com essa turma, entendeu? Fazer as duas coisas. Então, o novo baiano fez aquilo que a Tropicália já queria fazer, colocar, juntar a guitarra com o cavaquinho, a guitarra com o bandolim, o que Jax do pandeiro faz? E a Alessia? Estou com muitas coisas para dizer, em primeiro lugar, que eu realmente... O que isso chegou na Europa, Alessia? Como? Isso é 68, viu, Alessia? Isso aconteceu aqui no Brasil. Como é que isso chegou na Europa? É. Como é que o europeu recebeu a música brasileira? Como é que o europeu começou a entender esse movimento de música brasileira que ia para o mundo? Não, é... Claro que sabemos todos, não, que mesmo por causa, não, sobretudo, da ditadura militar, os grandes nomes hoje, não, da música popular brasileira, chegaram, felizmente para nós, morando em Roma, morando em Paris, em Gênova. Então, tudo isso criou um fluxo, uma interconexão fantástica daquela época em termos estéticos, em termos estilísticos, como falava em Roma, mas também em termos temáticos, em termos políticos, e de críticas também. Então foi uma abertura importantíssima pela música mesmo, tradição, cultura, ou popular italiana, ter recebido, temos participações do... no festival de Sanremo, que é um festival de música, não mesmo popular, mas leggera, não sei como se eleve. Então, com personagens importantíssimos, por isso que, na verdade, quando Heron falava dessa questão de estilo, acho que é muito importante também pensar naquele período histórico qual é a temática, esse encontro de cultura popular com uma cultura, por exemplo, na Itália, industrial, oberaia, ou que, por exemplo, nos Estados Unidos não era político, Genesis, por exemplo, não era político, grande música, de vanguarda, revolucionária, mas foi político ou rock progressivo italiano, porque as temáticas eram aquelas das lutas, das reivindicações, dos direitos sociais, mas não apenas italianas, mas toda a área mediterránea. Nós temos grupos como, por exemplo, os Área, grupos importantíssimos, fundadores do rock progressivo, que, por exemplo, cujas composições eram para apoiar a resistência kurda, a resistência palestina. Eu propus alguns vídeos, infelizmente, não podemos ver, mas todo mundo pode encontrar, achar no YouTube, por exemplo, essa música setembro-enero, setembro-enero, que era para apoiar aquela organização armada, militar palestina, que combatteva para a vida. E, em particular, me parece interessante um autor italiano, napoletano, da minha cidade, Nápoles, que se chama Alan Sorrenti, não sei se vocês entenderam, ele se tornou muito famoso, com grande sucesso internacional, sobretudo no âmbito da disco music, no G-Poist, mas é interessante porque ele é napoletano, de Nápoles, então, o que ele faz? Ele recontextualiza as antigas canções napolitanas, que, em termos de antiguidade, de temáticas, é a mesma coisa do fado português, do hábito brasileiro, não estava tocando, do blues, do delta, do Mississili, então, é claro que Nápoles era uma tradição antiga, rica, musical, que antecipava já a complexidade da harmônica, das harmonias da Bossa Nova, por exemplo, é claro que nesse contexto tão difícil, Alain Sorrenti me parece um exemplo muito bom de uma voz autônoma e original que faz essa fusão entre cultura popular tradicional e uma cultura industrial Oberaia. Infelizmente, eu não sou tocar, não posso improvisar algo dele e também não temos vídeos, mas para uma próxima vez, talvez, junto, fisicamente, no mesmo lugar, podemos fazer isso, mas uma coisa interessante que queria também dizer é que a propós da Alain Sorrenti imagina que ele tinha a genialidade também de, como disse, de antecipar de um ano antes o Tony Manero a Saturday Night Fever que são coisas que nos Estados Unidos explodiram em 79 aqui na Itália foi antecipado por exemplo por Alain Sorrenti por esta música que se chama por exemplo Filho Filho de Estela Filhos das Estrelas é que se você vai ver no YouTube os vídeos você vai ver como foi tomado a indústria cultural digamos assim norte-americana explorou tudo isso porque o que eram os filhos das Estrelas infelizmente no final da década de 70 eram aqueles filhos digamos assim do dia ou seja os jovens que trabalhavam nas fábricas mas que agora não mais politicizados digamos esperavam toda a semana para depois poder sair o sábado e ir na discoteca e através a dança através o encontro físico dos corpos poder imaginar de criar uma vida alternativa então é muito interessante ver também esta parábola que Natália é muito clara porque em 69 então nós temos por exemplo um grupo rock progressivo que os neutrals que escreveram uma canção muito conhecida que se chama uma minera a mina que foi cujo texto cuja letra desculpe foi escrita por um grande cantor italiano Fabrizio de André então era uma balada que falava dos obreros das minas em 69 e tudo isso vai terminar em 79 com os filhos das estrelas Alessia está perfeito está perfeito você falou de sociedade você falou de sociedade alternativa aí cadê o Heron traz o Heron aqui de novo para a conversa Heron sociedade alternativa Baby vai dizer que a sociedade alternativa era o que eles pregavam naquele momento eles vão trazer vão se refugiar em meio de uma chácara de vão para um sítio para para tentar colocar em prática tudo aquilo que eles imaginavam que poderia ser uma nova sociedade isso daria certo hoje como era a ideia como foi essa ideia de 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 Moraes o professor agora normalmente tinha um líder intelectual que acho que é o único que tem nível superior ali que estudou na UFMA que é o Galvão Luiz Galvão até um pouco adoetado é preciso até um movimento aí uma preocupação para ajudá-lo ele era um grande montor não tocava não cantava nem nada mas ele era amigo de João Gilberto então foi ele que trouxe João Gilberto primeiro eles moravam num apartamento ali no Botafogo João Gilberto ia ficar com eles lá ensinar eles e tal e depois eles foram morar num sítio então olha no meio da Guerra Fria de um lado um modelo comunista ditadura comunista e do outro lado a gente tinha as democracias capitalistas certo mas no Brasil a gente tinha uma ditadura capitalista certo e nós os baianos viviam uma fazenda comunitária defendendo tanto culturalmente eles defendiam a ideia de criar uma identidade brasileira vocês vão ver que sempre eles estão tocando samba misturando com rock uma coisa bem copofágica moderna de misturar a linguagem pop com a música brasileira aquela essência que se foi buscada tanto Jorge Amado todos esses escritores brasileiros e pelos modernistas na pintura também então ele então você tinha três modelos modelo democracia democracia capitalista ditadura comunista e o Brasil de Brasil América do Sul ali Chile ditadura capitalista posso dizer uma coisa Alessia só para concluir o pensamento então a proposta deles a proposta deles era uma 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 não estou ouvindo era uma uma democracia né porque ó uma ditadura uma democracia uma democracia capitalista ela impõe um modelo de vida individualista com democracia né com capitalismo o modelo comunista propõe uma ditadura né conservadora nos costumes conservadora nos costumes e mais comunitária de vida comunitária e a ditadura capitalista como o Brasil propõe uma 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 conservadora nos costumes conservadora é politicamente fechada uma ditadura mas capitalista na economia então não é o Banho fazer uma síntese isso tudo porque eles vão viver de forma comunitária como os comunistas no capitalismo e na democracia e liberar os dos costumes Alessia Alessia isso é isso isso é uma sociedade alternativa mistura é uma mistura do é do comunitarismo com o socialismo com o capitalismo com música coloca tudo isso num caldeirão bate uma sociedade alternativa não não diria ou seja temos que considerar que são experiências históricas sem tal com limites é que uma coisa é o projeto a projeção uma coisa é a atualização concreta é justamente quando quando eu falava dessa dicotomia ditadura capitalista e comunista eu diria comunista ou sovietica porque o problema foi tudo ali do socialismo é um país só para dizer como essa experiência que não teria que ter fim infinito do comunismo diria mais do marxismo foi reduzida a experiência do bloco sovietico e com sabemos todos as derivas também derivas talvez manipuladas pelo media ocidental mas no âmbito da dinâmica da guerra fria então essa terceira via tinha uma terceira via claro com a trilateria continental Cuba a China que depois foi mais proponderante imagina que na Itália nós conhecemos tudo isso desde os movimentos chamada autonomia imagina no 1977 tem um movimento que se chamava dos indianos metropolitanos que se dançavam e que viviam em comunidades abertas matriarcais digamos assim contra todas aquelas limitações borguesas pequenas borguesas chamam-se do modelo do pai e ao mesmo tempo nós temos por longo tempo luta armada com grupos verdadeiramente marxista leninista e as duas coisas não eram conflugentes e uma das razões por as quais na Itália por 20 anos foi possível um sistema democrático ter luta armada era porque tinha um apoio do movimento mesmo os movimentos apoiavam até quando apoiaram essas avanguardas armadas foi possível tudo isso depois conhecemos um divário claro e aqui para como são as coisas sobre quais trabalho como historiadoras como filósofas políticas um papel fundamental foi do Partido Comunista Italiano que é entre todas as críticas podemos dizer pelo menos que permitiu a criação de uma área de extrema esquerda digamos assim alternativas muito interessantes mesmo em termos culturais de vanguardas então cada país tem sua própria história é interessante não reduzir o discurso sim mas eu vou chamar o pessoal está pedindo música tá bom entendeu o pessoal está pedindo música o pessoal não veio para cá para só falar de morar em Moreira sociedade alternativa e é teoria a gente quer a prática eu quero tocar eu já disse para Heron quando vou para Salvador a gente vai formar uma band eu vou retomar o baço porque eu tomava um baço antigamente vamos fazer Heron Heron pode pedir eu posso falar para o pessoal pedir aqui que está todo mundo se comunicando enquanto Heron se organiza eu queria agradecer a presença da Maria Lenise do Pedro Lucas da Isis Góes do Carlos Freitas do Júlio Rocha diretor da faculdade de direito muito obrigado do Rivelino Saraiva da Dulce Passarela todos que estão acompanhando a gente pelo Facebook pelo Youtube aqui pelo pelo site do Congresso Virtual da Ufiba eles estão perguntando se pode pedir música mas eu vou passar a palavra para você e deixar e deixar você continuar fique à vontade volta agora então essa essa discussão aí política que o novo banheiro não tinha nenhuma preocupação com isso eu tenho certeza porque tanto que os novo banheiro não foram exilados não foram perseguidos pela ditadura porque eles eram um grupo de músicos que faziam música e a bandeira principal deles era a bandeira ambiental era a bandeira da liberdade de costumes a gente sabe que aquela geração usava muita droga e a vida comunitária a vida ambiental preservação do meio ambiente então é uma é uma é uma é uma preocupação diferente da preocupação mais da esquerda tradicional no Brasil que que lutava mesmo para tomar o poder então essa 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 grande a grande escotomia então o Dom Baianos era um preso por festa por drogas por as prisões dele como Rolling Stones como Bob Dina etc etc então aliás Bob Dina é um cara que vai participar né do 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 movimento ali de luta pelos direitos civis né e se torna um ícone daquela geração como Renato Russo foi aqui no Brasil vários artistas foram durante muito tempo ele 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 tenta até fugir dessa desse né mas eu estava aqui assistiu não sei se você assistiu Alessio o documentário de Max Escocese sobre o Bob Dilla então ele veio ali como o Bob Dilla sofreu porque a turma mais contestadora não aceitava que ele tocasse guitarra era chamado você sabe que Bob Dilla é um judeu ele era chamado todo show de Judas 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 as pessoas quando ele tocava a primeira parte com violão todo mundo aplaudia quando ele pegava trazia a banda The Band com guitarra ele era vaiado o show todo ele saia não aguento mais ser vaiado né mas no final a história deu um prêmio Nobel a ele de literatura sem nunca ter escrito um livro sequer pela importância da obra dele como poeta mas o Bob Dilla sofreu muito né pelo mundo o nome do baiano é interessante os nobaianos não sofreram esse questionamento porque eles tocavam a guitarra faziam a mesma coisa que o Bob Dilla não fazia tocava ali no cavaquio uma música com instrumentos brasileiros fazia um samba tradicional com baixo sete cordas com tudo e depois eles pegavam a guitarra e metiam uma linguagem mais rock mas o o brasileiro não entendia eu lembro que eu era jovem ainda adolescente fui no Rio de Janeiro assistir um grande show no morro da Uca e eu fiquei abismado foi a primeira vez que eu vi eles ao vivo e eu fiquei abismado assim como eram músicos maravilhosos e como eles conseguiram utilizar essa guitarra esse é o grande problema conseguiram utilizar essa guitarra que já tinha sido tentada por Gilberto Gil com o Mutantes não se esqueçam que o Mutantes fez parte da Tropicália no disco clássico da Tropicália tem lá o Mutantes certo mas o Mutantes tocava música brasileira mas de uma forma eles eram roqueiros que estavam que entraram naquela onda ali da Tropicália mas não era de coração entendeu eles tocavam músicas brasileiras mas de uma forma fazia assim uma piléria né cantavam beija minha boca amor que era o que o Mutantes fazia né e o novo tocava na forma genuína tocava choro tocava sambas tradicionais Assis Valente toda aquela turma com respeito a música brasileira com o todo que o Mutantes fazia mais como uma espécie de paródia né então e durante muito tempo Pepeu e Sérgio Sérgio Dias Batista disputaram esse título aí eu era guitarrista ali e tal guitarrista de via ali eles eram ídolos né a disputa quem ganhava o melhor guitarrista do ano e normalmente quem ganhava era Pepeu porque justamente Pepeu conseguia dar essa alma brasileira e a guitarra enquanto o Mutantes cada vez mais a guitarra se tornava americana tanto que no final o Mutantes foi fazer rock progressivo Gênesis etc etc e o novo baiano se manteve ali ainda ali misturando samba com o rock né só depois que essa sociedade alternativa começou a ter problema né Moria Moreira casou não quis morar lá isso tá tudo no filme né aí quis ir embora aí saiu da banda aí começou a gerar Pepeu subiu mais na composição ficou mais rock mas e no final essa sociedade essa vida comunitária não deu certo né é muito difícil o ser humano é muito egoísta né e toda tentativa de transformar a sociedade igualitária ela só tem dado certo nos países nórdicos que são países pequenos com hegemonia não tem diferenças raciais nem sociais nem culturais então dá pra ter uma vida comunitária aí mas países como Brasil esse país a própria Europa são muito difíceis de se implementar essa vida comunitária porque essa ideia do comum não é não é não é muito forte ali entre todos né então acabou não dando certo e a sociedade acabou cada um fazer sua carreira solo individual etc mas Jerão Jerão o pessoal tá pedindo pra você tocar uma e daqui a pouco a gente volta o debate vou deixar você só na tela viu Alessia vamos ouvir daqui a pouco a gente volta o bestetú é um samba que Galvão mais morais a turma fizeram que é um samba bem essa palavra muito todo tocador de violão aqui na Bahia começa a tocar com essa música bestetú bestetú então ele vê isso aqui bestetú 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 não viver nesse mundo por que não viver Se não há outro mundo, por que não viver, não viver nesse mundo, por que não viver, se não há outro mundo, que pra ter outro mundo é preciso, é necessário, viver, viver contando em qualquer coisa, Olha só, olha só, o maraga domingo, o perigo nas ruas, o brinquedo menino, a morena do rio, pela morena eu passo o ano olhando o rio, Eu não posso, como simples é quebro, eu me faço, me perco e tego, mas isso é só porque ela se derrete toda, só porque eu sou baiano, Mas isso é só porque, é só porque ela se derrete toda, só porque eu sou baiano, besteto, 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 não viver nesse mundo, por que não viver, não viver nesse mundo, por que não viver, se não há outro mundo, Mas é uma música interessante, né, ou seja, Viva a Vida, Seja Feliz, que é uma linguagem, assim, bem de hedonista ali, dos novos baianos, da arte como um meio de entretenimento, E que você vê que no momento nenhum, ele tem uma conotação política, A Lessa estava aí, pessoa da Górdia, eu estava nesse filme de Scorsese, foi uma coisa que eu não sabia, Bob Dylan só fazia música de protestos, Ele foi para a Inglaterra, namorava com o João Baeste, que era também uma cantora folga da música de protestos, E ele nunca, 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 nunca foi entendido essa música, né, E ele fez um grande sucesso quando ele foi entendido na Inglaterra, Com a música Like a Rolling Stone, Essa é uma música que foi o Itá, que o Jimmy Hendrix gravou, Rolling Stone gravou, É considerado uma das melhores músicas do século, né, todo mundo respeita essa música, E, mas, poxa, ele, cara, que era um cara que defendia as minorias, etc, etc, Essa música é uma música, que eles têm ódio nessa música, Ele sente prazer que a ex-namorada dele estava invisível, estava passando fome, Quer dizer, é uma música que todo mundo dizia, pô, esse cara virou uma egoísta, Um positivo que falava dos explorados, hoje está tendo prazer em ver a ex-namorada dele Na miséria, sofrendo, um cara, um cara egoísta, etc, etc, que é Larka Holmstone, né, E pelo filme, pelo que eu entendi, ele fez essa música, eu acho, muitos dizem, né, Que ele fez pra ex-namorada, pra João Baeste, Que foi a pessoa que colocou ele, ele era um pobre, né, Um cara de Nova York que não tinha dinheiro, não tinha nada, vivia na casa dos outros e tal, Ela já era uma cantora com um certo sucesso, que colocou ele, Apresentou ele com os artistas, que apresentou tudo, E ele, depois que terminou, fez essa música e não deixou ela ir pra Inglaterra, né, E, ou seja, pagou com uma certa ingratidão tudo aquilo que ele recebeu de... Você sabe tocar ela, Heron? Ele é uma boa, ele disse o seguinte, Você sabe tocar ela? No amor, sei, que no amor as culturas... Dá uma palinha aí pra gente ver. Deixa eu ver. Eu e a Alessia, a gente vai dar uma palinha aí pra gente ver. Claro, com grande interesse. Bota ele ser a gente ali, Alessia. Alessia, eu vou dar... Logo que eu quero entrar, a gente pode botar ele no ar aqui e tirar a gente. Alessia, essa influência, esse diálogo musical entre os continentes, entre os países, Ele sempre gera um resultado muito positivo, né? Ele sempre não separa, ele aproxima as culturas e as pessoas, né? Sim, é um resultado emancipador, porque justamente falava da questão, por exemplo, da presença de artistas, né? Mulheres. E eu me perguntava, e queria perguntar pra Heron, pra você, pros amigos que nos estão gentilmente aqui, nos vendo, se a experiência dos novos baianos, nas suas opiniões, seria a mesma, teria tido o mesmo valor sem a Bebe Consuelo? Porque isso, por exemplo, é um... O Brasil, nesse caso, é muito avançado, porque na cena rock progresso italiana, eram todos grupos de homens, não tinham as mulheres. Perfeito. Eu vou guardar essa pergunta. Vamos voltar lá com a Heron, que ele vai tocar. O valor dele está... Heron, tá pronto, Heron? Heron, tá vivendo aí? Tô te vendo, pode tocar, eu tô ouvindo também. Jogue duro. Eu vou ter uma pergunta de Alessio aqui pra você. Deixa só ele na tela. Eu vou ter uma pergunta, 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 eu vou ter uma pergunta. O que é isso? 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 Denise, continuem conosco que eu vou fazer a pergunta de Alécia primeiro eu desfazer a de Pedro que a gente botou aqui na tela vou fazer duas perguntas de Pedro e de Alécia primeiro, Heron você acha que o Moraes Moreira é um dos maiores violinistas brasileiros mesmo possuindo uma forma swingada de tocar o que diferencia eles dos demais? essa forma que ele tinha de tocar a guitarra isso é a primeira coisa que seu filho vai fazer muito bem o Davi depois e a Alécia teve uma pergunta espetacular ela diz assim por mais que a gente tenha uma síndrome de vira-lata Heron que o brasileiro ele acaba ele acabou ficou empolgado se ele voltar eu estou ouvindo eu estou vendo primeira pergunta Simoraes Moreira foi o maior violonista da sua época apesar do swing na guitarra e segundo a pergunta a Alécia fala assim o brasileiro não pode ter síndrome de vira-lata porque em uma época em que o rock and roll era dominado o cenário do rock and roll mundial era dominado por homens dominados por bandas exclusivamente masculinas o Brasil chega com o baby chega com o baby com o suelo mudando está na hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor entendeu? aí a pergunta da Alécia duas perguntas o Pedro e a Alécia a pergunta da Alécia é como é que a baby vai então influenciar esse cenário de cantoras mulheres cantando a música brasileira a partir de então vou deixar só você na tela e daqui a pouco a gente volta de novo ó primeiro que o Brasil sempre teve a tradição de grandes cantoras desde a Lizete Caloa Cardoso Dolores Duran então e mesmo antes de baby já teve Rita Lee né Rita Lee que era a cantora dos mutantes vocês podem pegar os discos dos mutantes mas baby ela entra nessa linhagem ali Regina Gal Costa Maria Bethânia a Tropicália tinha grandes cantoras também baby entra nisso aí com essa síntese ela 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 mostra que ela ela chegou para para mostrar o seu valor entendeu? então ela resgatando as grandes cantoras aquela tradição ali de Dolores de Dalva de Oliveira de todas as grandes cantoras brasileiras da mesma Gal Costa Maria Bethânia baby mostra o valor dela ali seguindo essa tradição a Rita Lee vai para o rock and roll vai para o rock and roll junto com o mutante depois ela volta até para a música ela passa a ser reconhecida como uma grande compositora da música popular brasileira mas sempre parodiando a música brasileira mesmo que Rita Lee é filha de americano né então o que é que houve com a música brasileira meio uma crítica à MPB né o rock fazendo uma crítica à MPB que tinha tinha virado de protesta etc etc como o próprio Raul Seixas também fez isso então durante muito tempo ela se firmou como a maior cantora brasileira porque ela realmente trouxe quando ela fez o trabalho solo dela cantando Dia de Índio cantando Jorge Ben cantando grande música ela realmente teve um papel muito importante porque ela era era uma mulher de força ali que liderava ali aquela aquela banda dos novos baianos então sim e contra Morar Moreira ser um grande violonista é muito difícil falar isso como músico porque o Brasil sempre teve uma tradição de grandes violonistas né então a concorrência para Morar Moreira é muito forte né e pelo e a gente tem o o cara mesmo é João Gilberto né até a João Gilberto Baiano também né Baiano Juazeiro por isso colega de Galvão porque até até João Gilberto tocava violão assim com o dedo assim ó ninguém com o dedeiro ninguém no mundo tocava João Gilberto teve que tocar assim ó que ele faz um pandeiro tira a pergunta aqui pra gente ver o violão peraí peraí agora toca aí de novo pra gente ver eu fui 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 tem uma música super complexa né vou mostrando como sou e vou sendo como posso jogando meu corpo no mundo andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros eu deixo e recebo um tanto aos seus olhos luz vou vestido de luneta passado presente participo sendo o mistério do planeta o tríplice mistério do stop que eu passo sendo ele quando fiquem cada um no que sigo o meu caminho e no ar que fez que assistiu apagando parênteses não esqueça que independente disso eu não passo de um malandro de um moleque do Brasil que peço e dou esmolas mas ando e penso sempre com mais de um por isso ninguém vê minha sacola aí eu fui gravar essa música essa música é quaternária e ele toca o violão de três quer dizer uma complexidade muito complicada eu mostrei isso para Alfredo Moura que é um maestro um grande músico brasileiro ganhou o Grammy com Sérgio Mendes e Alfredo disse poxa é realmente maravilhoso porque o cara toca um três num quatro então ele não era nenhum iniciante ele tocava tinha um swing muito legal que ele gostava bem diferente do João Gilberto diferente de Caetano diferente de Gilberto Gil que também é um grande violonista né então realmente Jorge Ben essa turma aí toda Moura Moreira tá realmente tinha um swing aí no Campo Grande que era só dele ali ele realmente deixa eu falar uma coisa com você Heronha Alessia o público tá aqui deslumbrado com esse evento no amanhã de quarta-feira feriado aqui na aqui na cidade de Salvador é o Luiz Austrano tá dizendo que o rock em toda a sua trajetória sempre teve esse papel um papel crítico além de tudo obrigado obrigado além de tudo e eu tem outra a gente vai colocar na tela aqui dizendo que o debate tá de alto nível mas o que eles estão aqui falando a Helena tá pedindo é uma que a gente bata um papozinho com a música Pombo Correio e com as grandes o Moraes Moreira foi o primeiro foi o primeiro cantor de trio elétrico né ele foi o primeiro a fazer os grandes kits pra se pular nas ruas em meio ao público não só no Carnaval de Salvador mas como no Carnaval de Recife e do Rio se você chegar e pensar Alessia não sei se você já teve a oportunidade de passar Carnaval na Bahia mas se você pensar na trajetória do Moraes Moreira ele ele consegue trafegar em todos os públicos né ele vai ao frevo traz o frevo pra Bahia volta pra tocar ele foi o dodeusmar ele como dodeusmar ele acabou absorvendo o frevo mas ele é isso ele que vai tocar no trio elétrico com o primeiro o primeiro cantor de trio e depois ainda tem o Rio de Janeiro né explica pra gente o que foi que aconteceu conta aí pra gente bom é estou procurando a paleta aqui o Cavaquim o Cavaquim exige a paleta bom realmente é é Borás Moreira ele saiu do dos novos baianos né não aguentou mais aquela vida coletiva a esposa não aguentou mais aquela vida coletiva é assim que está no filme né e e aí ele ficou falho porque o grupo exigiu ou você fica aqui na vida coletiva pra tocar na banda tem que ficar aqui na fazenda no sítio se for sair vai ter que sair da banda ele aí preferiu sair claro ficou com a família né é e e o que aconteceu é que o o o ele aí foi do novo baiano foi a primeira vez que o dodeusmar o Armandinho outro grande músico maravilhoso resolveram tocar coisa e como o carnaval da Bahia era o frevo a música negra o frevo também é música negra mas a música o afoxé essas músicas tradicionais que hoje tomaram que vieram formar o movimento axé era o frevo que dominava então ele vai ser era música instrumental essas músicas eram tocadas pelo dodeusmar mas de forma instrumental e ele vai colocar a letra nessa música né que é pombo-correio né e qual foi o primeiro hit então vamos tocar pombo porque a Helena tá aqui pedindo pombo-correio pombo-correio voa de pressa e esta carta leva para o meu amor leva no bico que eu aqui fico esperando pela resposta que é pra saber se ela ainda gosta de mim pombo-correio se acaso um desencontro acontecer você não perca nem um só segundo voar no mundo se preciso for voar mais que atrás me traga uma notícia boa pombo-correio voar ligeiro meu mensageiro e essa mensagem de amor leva no bico que eu aqui fico cantando que é pra espantar essa tristeza e a certeza que o amor traz pombo-correio traz o que eu lhe conto dessas linhas até que ponto quer chegar meu coração o que mais gosta volta pra mim seria a melhor resposta então ele tocava nesse ritmo de frevo e levantava as multidões muito bom deixa Alessia deixa eu trazer você pro debate de novo aqui pra gente Alessia tem algo parecido no cenário no cenário europeu tem algo parecido lembra que isso aí é 68 né é 68 tem algo parecido e o Rivelino tá aqui parabenizando dizendo que é uma verdadeira enciclopédia Alessia diz ali pra mim tem algo parecido no cenário europeu e como é que você observando esse diálogo cultural você acha como é que isso influencia a cultura em uma sociedade como é que o povo ele vai ser influenciado por esse cenário cultural vou deixar só você na tela viu Alessia pode ir Obrigado por essa reflexão estimulante eu vou retomar uma observação técnica histórica que com frequência vou fazer mesmo falando de bens culturais de patrimônio artístico por exemplo falando sobre o Museu da Cultura Negra de Dakar então essa dinâmica que tem que ser sempre aberta entre processos de inculturação e de aculturação agora uma observação me parece talvez Ron enquanto músico também teórico prático pode responder que tem essa falta em uma música como aquelas brasileiras por exemplo que é toda baseada no ritmo no estudo digamos assim do ritmo e a desarticulação mesmo do ritmo como explicar essa falta por exemplo da bateria esse papel que foi fundamental por exemplo para desenvolver como dizer exportar no mundo inteiro o rock por exemplo dos Estados Unidos porque falando de aculturação inculturação o fato que tinha um processo de aculturação da música das formas musicais europeias em outros lugares por exemplo dos Estados Unidos com instrumentos europeus violão violino não sei como dizer tudo isso fez que as primeiras formas musicais eram as bandas por exemplo os grandes grupos de 15 pessoas mas esse processo de aculturação felizmente se transformou em uma inculturação no sentido que para como dizer fazer mais compatto tudo foi criada a bateria que era um set para substituir as diferentes percussões e um set que graças a quais foi possível ter os primeiros grupos bandas trio então foi criado o rock o rock que permitia também a bateria que é as frequências mais altas da guitarra elétrica então esse primeiro processo de aculturação com um processo de inculturação tiveram depois uma culturação contrária digamos com a bateria e me parece queria um pouco compreender me parece que essa falta da bateria foi um obstáculo quase na música brasileira para que pudesse ser exportada por um lado testemunha também essa falta de naturalização musical que é aquela mais próxima digamos àquela africana das origens também dessa sintonia com fluências com percussões diferentes então é um dado interessantíssimo importante se nós pensamos que tem músicos jazz afroamericanos que depois nessa viagem de volta eliminaram totalmente nos ensambles nos complexos as baterias para retomar aquelas percussões como Randy Weston por exemplo que mudou mesmo a sua habitação dos Estados Unidos ao Marocco por exemplo e que voltou a um ensamblo de sete pessoas dez pessoas então eliminando afastando aquela função histórica da bateria que era aquela mas mas você contou para a gente eu vou botar o Heron na conversa daqui a pouco para a gente falar sobre se a percussão Heron vai pensando aí a percussão não fez esse papel da bateria eu tive Bramford Massali um dos grandes músicos de jazz tocou com o Miles Davis tocou com filho de o pai deles Elis Massali morreu agora de covid lá em New Orleans professor da faculdade de música faleceu agora lá em New Orleans da corrente da covid-19 que era foi o grande produzir os filhos eram um grande trompetista do mundo ele teve aqui ele ficou abismado eu lembro de ter assistido um show deles do Castro Alves e ele dizia assim poxa como o Brasil ele foi no Viopolo e ele disse porque ele ficou abismado porque o negro americano perdeu isso entendeu o jazz ele não tem a percussão é um instrumento assim que não tem tanta importância ou seja o aculturamento do negro americano foi maior do que o brasileiro porque a gente ainda considerou por isso nossa diversidade rítmica afoxé frevo ingéxá ingéxá samba reggae samba todas essas levadas que são um chorinho toda essa diversidade cultural muito grande que o Brasil teve em relação à música negra americana isso que eu ia perguntar eu vou perguntar isso que você falou era a pergunta para a Alessia Alessia na Europa teve isso de música de negro música de branco música esse processo ele também surge assim música de determinada região música do nordeste música do sul música de crítica música de reivindicação ou isso foi um caldeirão de ideias que foi surgindo e fez com que surgisse rock and roll por exemplo como é que foi esse processo feito na Europa sintetizando digamos que esse tipo de experiências foram mais no âmbito de outras artes por exemplo nos teatros ou mais que na música mesmo porque na Itália por exemplo mas também por exemplo na França mesmo nós temos aquela história digamos que foi cantada foi narrada mais pelo chansonnier que talvez porque sois do mercado francês que era muito fechado o chansonnier alguns claro da área também africana ou nord-africana mas eram cantavam como dizer as formas canções tradicionais com temáticas da vida de diaborgias não especificamente políticas e sociais na Itália eram mais temáticas políticas sociais para as grandes lutas mas digamos que foram todas experiências como dizer de comunidades alternativas eram mais num setor como a pintura as artes mais exóticos nesse sentido imagina que as críticas dos primeiros anos no novecento do século passado contra essa música afro-americana eram o Gramsci o Adorno criticavam esse tipo de música que era ainda uma música com um ritmo militar ainda não era ainda aquela do Charlie Parker e depois da toda a revolução Jets Jets Free Jets então na Europa sempre tive como dizer uma espécie de não eurocentrismo mas já uma tradição muito antiga imagina imagina que por um lado não tem esta fusão como o Brasil experiências amplas assim de encontros de culturas diferentes não conhecemos mas por um lado temos uma história longa de forma concerto forma sinfônica bem delineada bem consolidada eu vou falar com você e com Heron ao mesmo tempo Heron pensa aí também Alessia qual o ponto positivo e negativo de uma tradição musical de uma tradição musical absorver tantos elementos qual o ponto positivo e negativo Heron também pensa aí ponto positivo e negativo da tradição musical absorver tantos elementos e eu vou começar com a Alessia Alessia o fato de ter uma longa tradição musical isso não é não são o fato você me disse que a Europa a Europa está me entendendo né a Europa como um todo ela tinha uma tradição segmentada musical era música de concerto música de ópera música é uma uma tradição em uma escola consolidada aí a pergunta que eu faço para você no Brasil não foi assim a tradição não é assim qual o ponto positivo e negativo de ter uma tradição consolidada estruturada como a europeia e qual o ponto positivo e negativo de ter um modelo brasileiro um modelo que absorve um pouco de tudo antropofágico é um modelo que absorve um pouco de tudo para fazer sua própria cultura o Heron vai responder logo depois de você também eu posso responder sim dizendo que partindo do fato que acho que a revolução artística passa pelas formas ou seja quando a forma tem uma forma que é uma forma musical ou formar teatral que permite de mudar até o tempo ter uma tradição complexa complessiva e complexificada é uma riqueza é uma riqueza eu vou fazer um exemplo ao lado do lado do do visconti ao lado do desica todo um florescer de filones que por exemplo do gênero western do policesco dos anos 60 e 70 então óbvio graças à presença de uma indústria cinematográfica que permitia isso mas para dizer que temos grandes formas é toda uma série de filones que agora por exemplo os americanos com Quentin Tarantino retoman para fazer daqueles que eram filones um novo gênero mas essa é uma operação que não funciona porque não era gênero era como disse como disse era a gente falava de série bi era um cinema justamente alternativo com grandes riquezas mas com respeito aos filmes que todo mundo conhece do neuralismo de vanguarda então era a possibilidade de ter um tapete muito largo para experimentar o que Heron vai Heron eu vou trazer você e Alessia pensa aí que a gente só tem mais cinco minutos de apresentação eu vou agradecer já desde já a todos que nos acompanharam desde o início Jússi Machado Viviane Helena Helena Alba Jussara Rafa Graça Alex Rivelino Ademir Luiz Jaltran todos aqueles de Usana que estão aqui com a gente desde o início agradecer a nosso apoio o Gustavo o Danilo muito obrigado pela participação nesse momento a gente tem quatro minutos para encerrar Heron eu vou lhe dar dois minutos Heron no final quando você terminar de responder a pergunta faz sua conclusão que eu devolvo a palavra para a Alessia ela conclui que daqui a quatro minutos a gente encerra tá bom? desde já muito obrigado foi um prazer vamos fazer mais eventos como esses sigam a gente nos nossos canais Heron Gordilho no Facebook agora Itrajã no Facebook Alessia Mangliacane também e qualquer coisa na Faculdade de Direito da UFBA professor Heron fica à vontade aí a Jússi Machado tem algumas pessoas aqui a Alba confirmando realmente a influência do Candomblé ou seja que permeia essa musicalidade brasileira ou seja isso que eu falava de Banformaçada é porque justamente os americanos anglo-saxões eles destruíram a cultura negra a religião negra nos Estados Unidos coisa que o Brasil que a colonização brasileira não conseguiu em relação então realmente todo esse batuque tudo isso é Candomblé tudo isso é Candomblé tudo isso está lá na matriz africana e a gente sabe que onde tem música popular com força são países que tem comunidade negra forte Estados Unidos é Cuba é as Antilhas é o Brasil isso aí todo mundo sabe onde tem a própria Inglaterra porque agora essa questão da miscigenação também existe na Europa você fala Europa a gente fala Europa são várias Europas são vários países diferentes ali várias culturas diferentes o próprio cinema o próprio cinema que vai surgir lá na França ele é feito por russos que tinham fugido lá da Revolução e que foram para Paris e é eles que vão impulsionar todo esse movimento artístico do século passado lá da Europa principalmente na França desde os pintores Picasso toda essa turma aí o cinema ele surge lá com essas pessoas que os artistas primeiro o cinema mudo tudo isso vai ter essa influência desse contato porque os povos eles eles de uma forma ou de outra eles acabam se mesclando né a cultura é um processo você pega líder você pega extravística isso é isso é isso é isso é isso é música russa né um estulado ali com a Europa que é música é cultura a cultura é os povos eles se se misturam se influenciam uns aos outros né é claro que uma cultura mais tecnológica de tecnologicamente mais diferente ela acaba se sobrepondo e pode exterminar a cultura que né que ficaria marginalizada então a função desses grandes artistas que surgem né desde Vila Lobos né é é ter a capacidade de perceber que essas músicas o próprio Bob Dylan não se diz que Bob Dylan fez hey Mr. Tambor hey man take a song for me essa música ele para acabar ele fez eu queria de você todo mundo está elogiando agora quando a gente disse que já estava acabando choveu uma série de agradecimentos aqui depois eu passo para vocês mas por causa do tempo a gente precisa de sua conclusão então a história de Miss Tamborine Man que quer dizer tamborine em inglês quer dizer pandeiro é uma música que foi feita para Jackson ele se encontrou ele veio aqui para pesquisar eles queriam criar a forma com que Bob Dylan se tornasse um grande artista com as músicas folk já que ele tocava o country lá música americana e ele veio para o Brasil ficou lá moado no último dia ele saiu e foi na feira São Cristóvão viu Jackson do pandeiro tocando o pandeiro dele e acabou criando essa música que é um dos clássicos de Bob Dylan também que ele ficou apaixonado por Jackson do pandeiro Miss Tamborine Man é isso se você pudesse falar algo para até de agradecimento 30 segundos muito obrigado muito obrigado quero primeiro parabenizar o nosso reitor João Carlos Salles por essa iniciativa de fazer esse congresso virtual eu acho que ele esteve aqui mais cedo na nossa live e deixou a mensagem positiva a gente tem que ter realmente uma a nossa universidade tem que se preparar para essa possibilidade de ter esse ensino virtual o mundo se impõe mas não podemos nunca deixar de esquecer do contato sentindo falta do contato pessoal porque a universidade é um lugar de resistência é um lugar de pensamento é um lugar de comunidade a gente nunca pode perder isso e o mundo virtual vai servir como um complemento nós não vamos acabar com a universidade e ter só uma universidade virtual é preciso que a universidade tenha esse contato eu já estou na UFBA desde 82 que eu entrei para estudar inicialmente engenharia depois para direito depois como mestrando depois como professor então eu já estou há quantos anos aí acho que já tenho quase 40 anos dentro da universidade isso que é importante Obrigada Alessia a gente tem 30 segundos só para acabar com você Então eu queria dizer que tem uma forma suprema de todos os blues de todo o blue moment como origem é que de jogar o corpo na luta então essas minhas palavras para agradecer vocês o Heron o Tagore e todos os queridos amigos Heron pega o cavaquinho pega o cavaquinho que a gente vai acabar agradecendo já desde já a gente vai acabar com mais uma mais uma de Moraes puxando a gente vai a gente acabar Lésia muito obrigado obrigado a todos Rafael Helena Revelino Alba todo mundo Manuel Ademir obrigado fique com a gente acompanhe o congresso virtual da UFBA obrigado ao reitor obrigado a todos daqueles que pudesse Heron deixa você aqui na tela para o abrança todo se vem beber a briga lua se vai cantar traz o meu chachará traz o meu chachará esse grito de guerra de toda a nação esse da minha terra eu danço em meu coração traz o meu chachará esse grito de guerra de toda a nação esse canto que zerra eu danço em ser a paixão traz o meu chachará esse grito de guerra de toda a nação eu gente da minha terra eu borre meu coração traz o meu chachará esse grito de guerra de toda a nação eu gente da minha terra eu não se será a paixão esse é o chachará esse é o chachará e vem comer caro de acará se vai tocar que a xixi me enjexar se vai beber marido e aluá se vai cantar traz o meu chachará 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 é um instrumento da religião africana do candomblé como um cedro ali do tudo